São as que falamos agora, né? Pra você, qual é o mais promissor? Seria o Segovinha, realmente? Ou você vê o Diego Hernandes ali? Na sua opinião pessoal, assim, qual você acha o mais promissor? Ah, eu acho o Diego... O Matias Segovinha, cara. O Matias Segovinha, pela idade, né? Ele é mais jovem, é o mais jovem que o Botafogo contratou, né? E, assim, você vê pela forma como ele se portou no Sul-Americano Sub-20. Foi muito bem, foi até bem contra o Brasil mesmo. E é um jogador realmente muito diferenciado, cara. A questão pra ele realmente é essa, a questão física, né? De se adaptar ao Brasil. E não é nem a questão de evoluir o biotipo dele, sabe? O corpo dele. Mas a questão de se adaptar mesmo ao modo como o Brasil funciona. Na questão de jogo. O próprio Diego Hernandes falou isso. E o Diego Hernandes tem muito mais corpo do que o Matias Segovinha. Só que é uma intensidade, assim, diferente, sabe? E a intensidade não tem a ver também só com a questão física. Mas a forma como o jogo é jogado, sabe? Muito mais rápido, com muito mais qualidade técnica também. Então isso influencia mais, mais promissor pra mim. Acho que realmente é o Matias Segovinha. Sim. Essa questão física, muita gente fala, né? Ser mais baixinho, mais franzino. Mas isso também não ajuda ele a desempenhar um drible mais rápido, enfim. Porque às vezes você vê um jogador perdendo um pouco de mobilidade. Sim. O Luiz Henrique agora tá voltando a jogar bem. Mas eu percebi que quando ele saiu daqui, ele era um cara muito mais arisco, digamos assim, do que quando voltou, né? Ou parece que lá no Marcelo, enfim, deram mais um corpo pra ele e foi um pouquinho mais técnico. Sim, sim, sim. E nessa questão, você não tem medo do Segovinha ganhar um corpo, de fazer um trabalho diferente, ele perder um pouco a velocidade, talvez, a habilidade dele? Senão acho que o físico também tem esse outro ponto, né? Porque o pessoal acha que é uma magrinha, enfim, tudo de ruim. Não, mas às vezes isso ajuda, né? O cara dá um drible mais rápido, enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que a fisiologia, ela sempre vai tentar respeitar aquilo que são as maiores qualidades do atleta, né? Então acho que realmente o Botafogo deve estar se preocupando com isso. Até porque eu não notei grandes mudanças no Segovinha, né? Você vê que ele já está há um certo tempo no Botafogo e você viu poucas mudanças no corpo dele em si. Então acho que, claro, dá esse receio caso ele vá pra Europa, porque eu acho que vai influenciar. Só que no Botafogo eu acho que eles vão respeitar isso, sabe? Vão tentar adaptar ele ao jogo com esse corpo que ele tem mesmo e dessa forma, porque ele tem qualidade pra isso, sabe? Ele não é o único jogador baixinho que joga no Brasil. Claro, o Dudu é mais fortinho do que ele, mas até pela idade, né? O Segovinha também vai alterar com o tempo essa parte corporal. Uhum.